Com esse golo do Sportingista Pablo Sarabia, primeira vitória da Espanha nesta Liga das Nações, nove alterações em relação ao jogo mais recente, três alterações em relação ao jogo frente à República Checa, realizado há uma semana em Praga, mas em relação à partida frente à Suíça, mais recente, como dizia, mudou quase toda a equipa, o selecionador Luís Henrique, curiosamente, os dois elementos que se mantiveram na equipa inicial de Luís Henrique moram, digamos, numa ponta e noutra da equipa. Na baliza, o guarda-redes, Unai Simón, e depois no ataque, o dianteiro Álvaro Morata. Pocca é o capitão da Espanha, Tomás Soček, o médio da República Checa, é o capitão da formação visitante. Deis as escolhas do selecionador Jaroslav Silhavi, com Alex Mandos na baliza, depois os nossos telespectadores para tentar perceber aquilo que o jogo dá. Ainda Morata, prender aquela bola, cruzamento de Morata, não consegue resolver da melhor maneira. O guarda-redes, Checo, passa ainda a acontecer, bola já na área da Espanha, depois não conseguiu rematar à primeira. A defensiva da equipa visitante vai manobrando a Espanha, bom trabalho também com aquele Dani Carvajal, ainda Yann Custa, faz aquele cruzamento. Agora o Asensio a conduzir, Carvajal está lá para poder aplicar o cruzamento. Agora ali vai para a interior da área, já Sadilek, Sadilek perto da linha de fundo. Asensio também, Dani. Carvajal de cabeça, Morata, não tem espaço, Morata, tenha atenção a este lanço, remate, e a defesa do Unai Simón, quase o golo do Cerny, ainda vai cruzar, Vladimir Sofal, o corte do Rodri. Chance para a seleção Checa poder inaugurar o resultado aos dois. Revolução do Rodri, cruzamento de Marcos Alvaro, portanto, cria aqui uma situação muito perigosa. Dani Olmo, já livre à volta do adversário, vai ser barrado em falta, na circunstância, pelo capitão. Da República Checa, Yann Custa vai para a área, vai atirar, vai fazer o golo, não vai. Unai Simón, não permite, foi ali exercendo também aquela marcação, creio que o Inhigo Martínez, trocado com outro central. Vem para Asensio, Asensio, encosta nele, ainda o central contrário, e golo! Golo da Espanha, marca Soler, Carlos Soler, a conseguir inaugurar o resultado aos 24 minutos para a equipa espanhola. É o médio do Valencia aparecer em zona de finalização para atirar certeiro. Este truco, grande passo, Soler, novamente, faz a finta, vai marcar, golo, não! Atirou torto, atirou torto, Carlos Soler, com oportunidade para avisar, e a ligação entre os dois da seleção da Checa. Ainda este cruzamento, e vai ver o Unai Simónio. Eric Garcia, mau passo, recupera a bola, pode ser o golo! E o Unai Simónio vai agarrar, não conseguiu sequer rematar Yann Custa. Resultado final desse encontro, Morata, Morata deixa para Asensio. Asensio, ali o toque, pedem penalti os espanhóis, o árbitro considera que não há falta. Atenção, acho que já se repelhou o árbitro, vamos ver. Se quiser, eu vou competir a frente à Espanha. E vem Asensio, tenta mais uma vez. Bola para Coca, campeão de La Roja, ali com alguma sorte, Coca vai andando. Inés, Marcos Alonso, ali também com Dani Olmo, a dizer presente a ganhar esta falta. Foi carregado por Vladimir Madelo, no entanto, o Václavo de Amelka, agora Carvajal, a centrar, que nos couve, aliás, é o pontapé livre para a Espanha, cruzamento de Asensio, quase entrava bem aquela bola, o Rodri. Que grande gol. Asensio olhou, combina ali bem com Dani Olmo, depois não pá! Morata, Morata que também já marcou, foi o autor do golo frente a Portugal na primeira jornada, no encontro realizado no Benito. Agora vai haver falta favorável a Achec, e foi derrubado o Jakub Pescec para Morata, manda seguir o árbitro, segue a Espanha também ao ataque, Olmo vai para o remate. Morata, passe curto para Marcos Alonso, cruzamento de Marco, bem dirigida para Asensio. Marco Asensio tenta o remate, e vamos chegar diretamente, ainda podem, revés do desempenho na Liga das Nações. Aquele cruzamento em balão, com a face exterior do pé, para a movimentação ainda de Marco Asensio, fica estendido, fez o passo para Alex Kral, começou no banco, entrou na primeira parte, o jogador do Leipzig, Dani Olmo, e com dois adversários, ainda vai furando Dani Olmo, e depois a cair-se, com o neto Shakira, e vai o jogador do Separta de Praga, mete muito bem aquela bola, ainda pode acontecer, remate, já na ral, tem de estar a tempo às suas costas, vai perder aquele lance, e a execução do chapéu, por parte de Jacob Pescec, a tentar colocar a bola sobre o guarda-redes, o Unai Simónio. Estão a respagam-se claro, e a Espanha, aqui a data nos pés dele. Carvajal, para dentro o Asensio, há a falta sobre o Soler, rapidamente a Daniel no Asensio, cruzamento, e a tentativa já de finalização do recém-entrado Ferran Torres. Espetacular aqui a jogada, muito bem a forma como recebe, roda a Morata, sempre depois muita gente em seu redor, em cima dele, aqui vai ao chão, a alvar a área, Kral, deixa aquela bola, atenção, simulação, remate, o Asensio, cruzamento largo de Asensio, ainda o Olmo. Outra vez a Espanha, e vai defender o guarda-redes, Alex Mandos. Torres para as saídas de Carlos Soler, o marcador do golo, e também de Álvaro Morata, e a falta que é considerada. Mas é a primeira vez que a Checa tem esta capacidade para ter bola, para construir a sua jogada de forma relativamente apoiada, para a bola poder passar nos transcorredores. Acabou de entrar, vem ao encontro daquilo que dizíamos, aí está, mais um jogo pela Espanha, mais uma vez Sarabia, a dar nas vistas e a marcar. Ficada a entrada para esta quarta jornada, Kral tenta o remate longe, ao lado do... Um, 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 ispanha, mais um, 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 um. Saioppos não sombra o senhor Mas não conseguem cambiar de longe só pra quem vão O ROI 40 ou menos O ROI 3 PRECISMO Tchao B Oh Fool Seis, não vai no ponto de 1,4 que a Nga.